Há mais de 10 anos que luto pelo meu sonho, que é o rap E também tenho um boi de tropas aí que andam constantemente, diariamente, a lutar pelo seu sonho E sei que também há muita gente aí que trabalha à sede Então esta sessão é dedicada a todos esses lutadores, estás a ver? É mais um dia preso na rotina Um gajo levanta bem cedo Para ir para o emprego Mesmo sítio, mesmo enredo E o que eu queria era poder sair mais cedo Mas o patrão é careto, então levanta-me o dedo E a energia vai desaparecendo Rotina traz-me agonia E esse é o meu medo E mais valia dedicar-me à poesia Porque para te ser sincero é o que me vai dando alegria Sem filme ou hipocrisia Vou-te contar um segredo Meu rap é 38, não confundas com um brinquedo Procura alegria, caga no potedo Porque podes ser feliz tão rápido como um torpedo A vida é tua, tu decides o teu caminho A escolha é tua mas boy, não estás sozinho E por mais vezes que te possas sentir incapacitado Lembra-te que mesmo Cristo foi crucificado Então constrói o teu tempo pelo seu lutador Para seres bem sucedido tens de acuentar a dor Porque o mundo não é cor-de-rosa É preto e branco à espera de ser pintado E és tu quem lhe dá cor Quantas vezes tentaram-te ignorar E que apesar disso tudo Consegui, tu conseguirás depender da tua vontade Quantas vezes me ignoraram e esperaram o meu fim Mas não dei o braço a torcer Porque sinceramente estou melhor assim Sozinho e sempre a crescer Lutando diariamente em casa e na rua Rimas às gramas Poemas aos quilos Controla tua Poeta sonhador Dia cada um com a sua Mas cuidado à noite Porque viro lobo com a lua E à boy vesti as luvas Levantei os punhos Entrei no ringue mesmo estando nervoso Porque sei que quem vai à luta dá e leva E que por vezes pode ser um combate perigoso Mas nunca me viste recuar Pare e pensa Será que existe algo pelo qual vale a pena lutar? Cheguei à conclusão que sim Por isso serei lutador e sempre que cair iria levantar Fuck a fama, fuck bitches Um gajo fazia isto mesmo por desporto Mas a verdade é que se pudesse viver disto Seria o meu maior conforto E acredita quando digo que o sucesso não traz nada de novo Só o mesmo autossistente Poder passar o dia a trabalhar no estúdio Com a minha tropa, com a minha moca E não viver de água e vento Quantas vezes tentaram-te ignorar E que apesar disso tudo nunca paraste de lutar Essa é a tua verdade Vê a chama que há em ti Se eu conseguir, tu conseguirás Depende da tua vontade Quantas vezes tentaram-te ignorar E que apesar disso tudo nunca paraste de lutar Essa é a tua verdade Vê a chama que há em ti Se eu conseguir, tu conseguirás Depende da tua vontade Depende da tua vontade Eles não tiveram Kagbre do desporto Depende da tua vontade Disse eu conseguir, tu conseguirás covered